Isso aí pessoal do canal do avião Vamos gravar mais esse pouso aí então Vamos lá Já chegando de noitinha então você vê um pouco mais Em destaque aí A luz frontal Do avião, vamos lá A luz frontal A luz frontal A luz frontal Beleza pessoal, um abraço até o próximo vídeo Valeu